Olá, então chegou o update 23H2, que é o último grande update do ano, e se vocês perceberam, se vocês prestaram atenção aí, a Microsoft não deu nenhuma pista do próximo grande update para o Windows 11, e isso indica uma coisa bem interessante. Pode ser que o Windows 12 já esteja aí, dobrou da esquina para ser anunciado agora no primeiro semestre de 2024, e é isso que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje, então não vai embora, porque o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec, meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar o like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês, e se você já for um inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho, e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom pessoal? Deixa eu ver se eu não estraguei o meu microfone, depois que eu dei um tabef nele aqui. Mas então gente, chegou agora o update 23H2 para o Windows 11, e já está programado para que a partir do dia 15 de novembro, já tenha a ISO dele disponibilizado até mesmo pela ferramenta de download da própria Microsoft, ou seja, quando você for criar o seu pendrive usando a própria ferramenta, que é da Microsoft, ela vai já começar a usar o update 23H2. E o 22H2 passou a ser agora o último update que recebeu um grande update, que é o 23H2. E toda vez que sai algum update, a gente vai pegando algumas coisas com os insiders, que são as pessoas que estão usando as versões futuras do Windows. Então vários recursos que a gente foi recebendo nesses últimos dois anos, que foram chegando para o Windows 11, que eu sempre mostro para vocês aqui quase que todos os dias, esses recursos futuros que a gente vai falar, que vai chegar, que vai ser assim, assado, não sei o que, tanto que muitos desses recursos que vocês estão vendo agora no 23H2, eu já mostrei há, sei lá, quase um ano já. Então não é tanta novidade para quem já está acompanhando isso há algum tempo. Mas a gente sempre sabia, chegava um update e a gente já tinha uma base, tinha uma ideia do que ia chegar mais para frente. E dessa vez não tem tanta coisa assim, a Microsoft não está fazendo tantas coisas assim, não está tendo tanto alarde por parte dos insiders. E por que será? Porque ela já está trabalhando, apesar dela não falar, mas um monte de gente que trabalha lá dentro já deixou vazar várias vezes, ela está trabalhando no novo sistema operacional top de linha dela, que vai ser até agora, gente aqui por fora, que não sabe como que ele vai ser chamado, chama de um Windows 12 ou 24H1 ou 24H2, depende de quando ele for chegar, que é o novo sistema que é de última geração da Microsoft. E já tem muitas fotos que vazaram deles, a gente até acredita que essas fotos já são mesmo de testes dele, coisas assim, que são bem interessantes. A mais famosa delas é essa que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Nossa, aqui está totalmente desconfigurado, né? Fazer o quê, né? Vamos lá, vamos configurar ela aqui de novo aqui. Vou tentar deixá-la inteirinha na tela para vocês verem, para vocês verem toda a magnitude do que poderá ser o Windows 12, né gente? Então, aqui ó, pegou aqui a tela certinha, adivinha um pouco. Nossa, aí garoto, muito bom. Então, por exemplo, aqui ó, essa tela aqui pode ser o próximo sistema operacional do Windows 11, tá? Dá para a gente ter ideia aqui que ele está com a ferramenta aqui do Word aberto, que é a do Microsoft Word. Ela está diferente aqui na tela, ela não está igual, ela já é. Eu e o meu telefone está tocando, eu vou dar uma pausa e já voltei só um minutinho. Pronto, gente, voltei. O meu telefone tocou aqui e eu estou esperando o técnico da Vivo vir dar uma olhada aqui no meu, aqui no roteador, então eu tenho que ficar esperto aqui quando o telefone toca, mas eu já voltei aqui. Voltando aqui, né? Essa aqui provavelmente vai ser a tela que vai ser do Windows 12, né? Então, a gente tem aqui, no caso aqui, como eu já citei, né? A gente acredita que essa tela aqui seja do Microsoft Word e dá para a gente ver uma mudança bem grande que a Microsoft fez na interface do Windows, né? Porque essa parte de trás aqui é do Windows, né? Esse aqui é um aplicativo que está aberto, né? Que seja o Microsoft Word, mas atrás a gente tem a área de trabalho do sistema e aqui que está uma diferença bem grande em relação ao Windows 11 que a gente tem hoje em dia. A barra de tarefas dele está totalmente flutuante agora, dá para a gente ver que ele não tem mais isso que a gente vê aqui embaixo, né? E ela não encosta mais nas bordas, tá vendo? É que ela não encosta em nenhum ponto, ó. Ela não encosta em nenhuma borda da tela. E ela também separou agora a parte que fica aqui, o relógio, que é isso que a gente vê aqui no cantinho aqui, né? Que é, vamos ver a minha tela aqui, né? A gente tem aqui o relógio, o calendário, aqui o negócio de rede, som, microfone, etc, né? E aqui não tem nada, está tudo clean, está tudo limpo, não tem absolutamente nada aqui. Ao passo que ela removeu esses itens que ficavam aqui, ó, e ela mandou aqui para a parte de cima. Então aqui em cima a gente tem agora, ó, tem aqui o símbolo, né? Que é da conexão Wi-Fi, no caso a pessoa provavelmente está usando um laptop aqui, né? Que tem a bateria, né? Então tem aqui a conexão aqui do laptop e a data e hora ficaram aqui em cima, bem discretasinhas, bem bonitinhas. Ficou muito mais bonito isso daqui do que é todos os Windows que a gente teve até agora. Agora, ele realmente mudou. Lembra bastante o Linux, o Ubuntu, que ele é desse jeito e lembra bastante um pouquinho o Mac OS da Apple também, né? Mas, como um copiou outro, eu não me importo nenhum, nem um pouco se eles copiarem alguma outra competidora e fizeram um trabalho bem bonito, né? E aqui a gente tem aqui, ó, uma dica bem interessante que eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Que está aqui. Esse documento aqui do Word que eles fizeram pesquisa está escrito aqui. Está bem difícil de ver aí para vocês, acho. Mas eu vou pegar para vocês aqui, chama, ó, Next Gen, Next Valley Prototype Design. Ou seja, esse Next Valley aqui, esse nome é o nome do próximo Windows. É a versão que seria o upgrade do 11. E ele está com um documento aberto aqui, né? Que seria esse documento aqui aberto também nesse protótipo aqui, que é do Next Valley Prototype, que é do Windows, né? Então, isso aqui indica bastante que é o novo sistema operacional que está aqui. Não é o Windows 11, que a gente já conhece. É uma versão de testes dele, provavelmente, lógico. Ele vai mudar conforme o tempo. Talvez quando ele chegar para o usuário final, ele esteja completamente diferente disso aqui. Mas vendo vazamentos lá do Windows 11, quando a gente estava no 10 ainda, e quando a gente estava no 7, teve vazamento do 8 e etc. Não muda tanto assim, não, quando a gente vê os vazamentos. Então, muito provavelmente, esse daqui seria o próximo Windows. E mais uma dica, né? A barra de pesquisa dele agora veio aqui para a parte de cima. Se vocês olharem, né? Como é hoje, né? Deixa eu diminuir um pouquinho de novo aqui para pegar a minha tela aqui agora. A barra de pesquisa aqui do Windows hoje, ela fica aqui embaixo. Ela está aqui embaixo, está vendo? Então, aqui, eles também tiraram isso da barra de tarefas para ela ficar bem clean, bem limpinha. E mandaram aqui para cima. Teve um tempo que no Windows 11, algumas imagens que eram lá dos insiders, algumas pessoas estavam testando essa barra aqui, que é uma barra de pesquisa flutuante, que ficava também no Windows, e eles tiraram. Eu vi essa barra aqui no Windows 10. Ali no 10, ela tem essa barrinha aqui, que você pode até movê-la para os lados. Mas no 11, não tem. Ela está sempre aqui. Então, também é mais uma dica aí. É mais uma cutucada aí, para a gente ficar esperto aí, vendo que realmente eles estão fazendo alguma coisa nova aí. E aquele nosso widget, que é de temperatura, que ele fica aqui embaixo, né? Que a gente vê aqui no cantinho aqui, que está aqui na minha tela aqui, que ele mostra aqui a temperatura para a gente, essas coisinhas aqui. Ele veio aqui para o cantinho agora. Está vendo que ele está aqui em cima? Deixa eu jogar um pouquinho mais para o lado aqui. Então, aqui o ícone, que é aquele widget que fica marcando a temperatura para a gente. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai ventar, se está de dia, de noite, sei lá. Ele fica aqui no cantinho agora. Ficou muito parecido com uma tela de um telefone celular lá, por exemplo. Ficou bem bonito. Eu gostei muito. Eu achei que ficou tão clean. Eu quero muito que o Windows fique assim. Eu achei que ficou perfeito esse design que eles colocaram aqui. Essa é uma das poucas imagens que a gente tem. Eu já mostrei para vocês em outras oportunidades também, né? Então, são coisas que a gente vê que são meio diferentes que a gente foi vendo aí. E o que a gente pode esperar também que chegue para o Windows 11? Isso aqui a gente está pedindo para o 12, né? A gente está pedindo há um certo tempo. São algumas coisas como melhorar e muito o menu iniciar dele. que o menu iniciar dele do 11 é o menu mais simplesinho que a gente teve até agora. Ele não teve inovação nenhuma. Ele cortou recursos. Na verdade, ele ficou muito simplório fazendo com que o menu iniciar do Windows 10 seja uma avalanche de recursos em cima do menu do Windows 11. Ele é bem mais interessante. A barra de tarefas também precisa ter algumas funções. Como ela já é flutuante, que tal deixar o usuário mover essa barra de tarefas? Tem pessoas que gostam de deixar essa barra de tarefas nas laterais da tela, na parte de cima. Por que não deixar o usuário configurar isso de acordo com o gosto dele? E também mudar a espessura da barra de tarefas. Se a gente olha essa foto aqui, por exemplo, dá para a gente ver que ela está bem espessa aqui. É bem grossa mesmo, né? Ela poderia, no mínimo, ser bem mais fininha do que essa daqui. A própria barra que eu estou usando aqui no Windows, no 11, ela é bem mais fininha do que essa daqui, que teoricamente seria a do 12, né? Então, é uma coisa interessante que a gente está vendo aqui. Eles poderiam também dar uma aprimorada para a gente também depois, né? Deixar o usuário dar uma mexida na espessura da barra de tarefas. Coisa que é sempre possível. Sempre foi possível em todos os outros sistemas operacionais da mesma empresa, né? Então, são coisas que a gente vai esperando aí. Mas, realmente, o Windows 11, ele não está agora com nenhuma notícia grande. Assim, olha, vai chegar o recurso matador para ele. A gente não está vendo isso por enquanto, né? Talvez agora, no próximo mês, saia mais alguma coisa. Mas, ele vai continuar assim, recebendo recursos, updates, né? Mas, parece que a Microsoft agora vai focar mais no próximo sistema operacional. E isso vai ser bem interessante para a gente. E para quem gosta de sistema operacional, como é o caso de quem acompanha o canal aqui, né? Eu sou um grande fã de sistemas operacionais. Eu estou bem curioso para saber o que é que a Microsoft está reservando para a gente. Eu gosto bastante da Microsoft. Ela dificilmente decepciona quando ela lança um sistema operacional. Eu gosto bastante do 11. Ela decepcionou com algumas coisas que ela poderia ter melhorado. Mas, não que ele é ruim. Ele é muito bom e eu gosto bastante do 11. Eu não volto para o 10 nem por decreto. Eu gosto bastante de usar o Windows 11. Mas, eu estou bem curioso para saber como é que vai ficar o 12. E eu também estou curioso, como eu sou um cara curioso, né? Eu estou curioso para saber quais são as suas opiniões e que recursos você acredita que a Microsoft pode colocar para que o Windows 12 chegue avassalador. Lembrando que o Windows, que toda a família Windows, ela é famosa por ter uma versão boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. O 10 foi a última versão boa. Então, o 11 foi a que a turma está achando que é ruim. O 12 talvez seja aquela versão matadora, que é o que sempre acontece com o line-up da Microsoft. Então, escreva depois e baixa aqui nos comentários que eu sou bem curioso para saber as opiniões de vocês aqui no canal. Tá bom, pessoal? Mas, eu espero que você tenha gostado desse de que ele tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeos aqui no canal todos os dias, às 11 horas da manhã. E eu espero no fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho